A queda do Bitcoin das criptomoedas acabou? Será que essa sangria de venda estancou? Vamos analisar isso nesse vídeo, mas antes, clica aqui e já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo, bora lá. Primeiro, é o seguinte, no momento em que eu gravo este vídeo, o Bitcoin está custando algo próximo de 58 mil dólares e até próximo de 3.133 dólares. A gente viu uma queda que começou ali na semana passada, da semana passada para a semana retrasada, e ela veio intensificando até o Bitcoin atingir o fundo próximo de 53 mil dólares. Agora, nós estamos aqui formando um padrão que geralmente rompe para cima. Este aqui é um padrão que geralmente rompe para cima, beleza? Só que a gente precisa entender se a pressão vendedora está acabando. Por quê? Não adianta ter um padrão que rompe para cima se a gente tem pressão vendedora no mercado, ou seja, meio que pânico que pode ser criado. Se essa pressão ainda for exercida, a gente pode ver uma movimentação aqui, Bitcoin estreitando aqui dentro deste padrão até que ele rompe em algum momento. Isso pode durar mais alguns dias, algumas semanas. Mas basicamente o que fez o Bitcoin cair foi a pressão de venda do governo da Alemanha. Tinha quase 50 mil Bitcoins que eles apreenderam em janeiro. Após uma operação lá, é muito Bitcoin, é muito Bitcoin mesmo. Se a gente colocar aqui na cotação atual, vamos ver quanto que isso aí dá. 50 mil vezes, não vou dizer, 58 mil dólares. Estava um pouquinho mais quando eles começaram a vender. Mas olha só, os caras tinham 2.9 bilhões de dólares. Cara, que loucura. Agora, eu gosto muito de acompanhar essas movimentações on-chain para a gente poder entender para onde está indo e de onde está saindo o dinheiro. A gente consegue rastrear. As pessoas acham que criptomoedas é irrastreável. A gente não consegue saber de onde está saindo ali o movimento de Bitcoin, de criptomoedas. Mas a blockchain é transparente, não tem como a gente esconder as transações. De fato, a gente vê aqui uma informação dessa empresa, a Lockonchain. Ela é uma empresa que faz esse rastreio dessas operações. Ela postou que o governo alemão começou a vender Bitcoin, transferindo 2.700 Bitcoins, 154 milhões, há 15 minutos atrás. O governo alemão atualmente detém 6.394 Bitcoins, o que dá só 365 milhões de dólares. Contra os 2.9 bilhões que eles tinham lá na semana passada, do final de junho para o início de julho, que foi quando, de fato, eles começaram a vender esses Bitcoins. Note que agora é uma, digamos que uma porcentagem muito baixa. E, basicamente, eles não têm mais influência, digamos que, no preço do Bitcoin a partir de agora. E se não tem influência no preço do Bitcoin, automaticamente também não deve ter influência no preço das altcoins. Porque as altcoins tendem, de fato, a acompanhar o Bitcoin. Se o Bitcoin cai, as altcoins tendem a cair mais. Isso é um fato, né? Não tem como a gente mudar isso. Mas o governo alemão já vem se desfazendo dos seus Bitcoins aí. Nessa atuada, eles vão ficar sem Bitcoin em pouquíssimo tempo, né? Só que, pela ação de preço que nós estamos vendo aqui agora, basicamente já não está fazendo mais efeito essas vendas, né? Por quê? Porque eles venderam Bitcoin hoje e o Bitcoin está subindo. Olha isso. Eles venderam Bitcoin ontem de ontem e ontem de semana passada. E olha só para você ver aí. A última grande queda que a gente viu no Bitcoin foi aqui, ó. Bitcoin lá no fundo dos 53.600 dólares, que foi no dia 5 de julho, né? Uma semana atrás, basicamente. Então, sim, turma. A pressão vendedora que vinha dos Bitcoins apreendidos do governo alemão, isso já não vai fazer mais efeito no mundo das criptomoedas. Precisa de surgir um fato novo, um fato relevante, para a gente ver mais quedas. Agora, se a gente analisar aqui novamente nesse padrão gráfico, geralmente, turma, depois de uma grande alta ou depois de uma grande baixa, e isso quer... Eu estou falando sobre isso, né, turma? Por quê? Não quer dizer que, ah, não tem mais pressão vendedora do governo alemão, quer dizer, então, que o Bitcoin agora vai estourar para cima, né? Pode ser que não. Porque, geralmente, depois de uma grande alta no mercado, o ativo tende a ficar lateral. Foi o que aconteceu no Bitcoin. Geralmente, também, depois de uma grande baixa no mercado, igual aconteceu aqui no Bitcoin, geralmente, ele tende a ficar lateral também por alguns dias. E é justamente o que está acontecendo, né? O Bitcoin está operando aqui lateralmente já tem alguns dias, né? O que é o mais interessante? Que ele não está perdendo os fundos anteriores, né? Quando a gente perde os fundos anteriores, é porque a gente está em um mercado de baixa. Então, olha só para você ver. A gente formou um fundo, um fundo mais alto, que é um fundo ascendente, um fundo mais alto, que é um novo fundo ascendente, e um fundo mais alto, que é um fundo ascendente. Uma vez que a gente conseguir romper este padrão aqui para cima, a gente vai ver, realmente, um tiro de valorização aí no Bitcoin. E as altcoins tendem a acompanhar este movimento. De stacks, por exemplo, basicamente, fez o mesmo movimento do Bitcoin, né? Do Bitcoin formou um fundo lá entre o dia 5 e 7 de julho, e já deu uma esticada aí para cima de algo próximo de 33%, né? Olha isso, uma valorização bem interessante. Então, a gente pega Ethereum, né? Que é a segunda maior altcoin do mercado, a gente vê que ela formou um fundo também em 2,800, e já subiu aqui próximo de quase 11%, né? 10,7%. Então, sim, as altcoins tendem a subir à medida com que o Bitcoin estanca essa sangria. E é esta a minha visão agora, né? Para os próximos dias, talvez. Bitcoin talvez não vai estourar a tampa aqui para cima, talvez ele pode ficar lateral, ter algumas correções aqui ainda, mas eu acredito fortemente que 53 mil dólares pode ter sido o fundo dessa movimentação aqui, o fundo do poço, né? Aqui, de fato, para o Bitcoin. E que, a partir de agora, a gente vai, talvez, lateralizar para depois a gente explodir. Agora, mais quedas ou quedas tão fortes, né? Quanto aconteceu aqui, eu acredito fortemente que não, né? Até porque, do topo até no fundo, a gente já teve uma correção de quase 26%. Geralmente, as quedas, né? No Bitcoin, durante todo esse ciclo de alta, tem sido mais ou menos essa média, né? De 20 e poucos por cento. Aqui atrás foi uma queda de 21 ponto alguma coisa. Aqui a gente teve uma queda de 21 ponto alguma coisa também. Aqui atrás a gente teve uma outra queda de 22 ponto alguma coisa, beleza? Então, é basicamente isso que eu acredito agora para os próximos dias aí no mundo das criptomoedas, beleza? Não seja bobo, não seja trouxa, beleza? Não vá vender por pânico, não vá desfazer das suas posições por pânico. Por quê? Porque o ciclo de alta não acabou. A gente não desfaz de uma posição em um ciclo de alta, né? Em um ciclo de alta, toda correção é oportunidade para a gente comprar, ok? Então, essa é a minha recomendação para você talvez não apavorar. Todas as informações que nós temos neste momento nos diz que a pressão vendedora do mercado cripto tende a ir diminuindo ao longo dos próximos dias e que se essa sangria estancar de fato, em algum momento, eventualmente, a gente vai ver sim o mercado recuperar e explodir de novo, fechou? Eu já tinha encerrado esse vídeo e apareceu uma notícia, um fato relevante. Olha isso aqui. Últimas notícias. O governo alemão está fora do Bitcoin. O governo alemão acaba de enviar 3.846 Bitcoin, 223 milhões para Flowtrades e 139 IPO. Provavelmente depósito institucional, serviço de OTC. OTC, para quem não sabe, é venda over the couch, que são venda fora do mercado, por exemplo. Diego, eu quero comprar um Bitcoin. Você me vende um Bitcoin? Isso é, digamos que um negócio OTC, que está fora do mercado. Negócios dentro do mercado, por exemplo, eu teria que depositar o meu Bitcoin na corretora e você, por exemplo, colocaria para vender e você ou alguém compraria. Beleza? Então, existem essas plataformas que fazem esse tipo de negociação OTC. O governo alemão tem zero Bitcoin restantes, ou seja, a pressão vendedora de Bitcoin já era. Foi para zero. Inclusive, depois que saiu essa notícia aqui, o Bitcoin deu até uma reagidinha. Para quase 58.500 dólares, o Ethereum também deu uma reagida, todo o mercado deu uma reagida. Se este, de fato, era o maior medo do mercado, a maior preocupação do mercado, bom, agora nós não temos. O caminho está livre, de fato, para o Bitcoin e para as altcoins subir com força. Se você gostou, deixa o like, deixa o gostei e conta aqui para mim se você comprou alguma criptomoeda nessa queda. Qual altcoin você comprou aí, aproveitando essa baixa do mercado que teve, nos últimos dias, beleza? Se inscreve no canal também para você não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, valeu e até a próxima. Um abraço.